Lembro quando eu te conheci Tudo o que eu queria era ser feliz Mas a vida toda só me machucou Fez do meu amor o que você bem quis Nunca imaginei que o seu amor Fosse fazer tanto mal pra mim Pra você eu sempre me entreguei E você só me desprezou Ai, 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 tá doendo no peito Essa dor não tem jeito Acho que vou morrer Ai, 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 tá doendo no peito Essa dor não tem jeito E o culpado é você Lembro quando eu te conheci Logo por você me apaixonei Arranquei a vida do meu coração E em suas mãos eu entreguei Nunca imaginei que o seu amor Fosse fazer tanto mal pra mim Pra você eu sempre me entreguei E você só me desprezou Ai, 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 ai Acho que vou morrer Ai, 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 tá doendo no peito Essa dor não tem jeito E a culpada é você E o culpado é você